Faltosos tem até o dia 25 para justificar a ausência nas três últimas eleições. O tráfico de mulheres na Amazônia vira título de livro lançado hoje na Assembleia Legislativa. E ainda nesta edição, o programa Peixe Popular quer garantir o produto mais barato na mesa do consumidor na Semana Santa. Os detalhes dessas e outras notícias agora no Jornal da Cultura. Boa noite. Quase 20 mil eleitores da capital que deixaram de comparecer às últimas três eleições ainda não justificaram a ausência. Os faltosos tem até o dia 25 de abril para regularizar a situação junto ao TRE. Os eleitores do Amazonas que não justificaram o voto nos últimos três pleitos não vão ser notificados por correio ou qualquer meio eletrônico. O jeito para regularizar a situação junto ao Tribunal Regional Eleitoral é ir até os postos credenciados para o serviço. Esses eleitores deverão procurar a central de atendimento eleitor ou o cartório eleitoral respectivo para fazer a regularização através da quitação mediante multa ou da apresentação de documentos que comprovem os motivos e justifiquem a sua ausência. Mais de 32 mil eleitores em todo o Amazonas estão com situação irregular junto à justiça eleitoral por não ter justificado a ausência nos últimos três pleitos. A capital é responsável por 60,71% desse número, com 19.481 faltosos. No interior, os títulos irregulares são 12.606, o que representa 39,29% do total no Estado. De acordo com o TRE, a procura pela regularização ainda é pequena em relação à quantidade de faltosos. O prazo vai até o dia 25 de abril e quem deixar para a última hora corre o risco de ter o título cancelado. Todo benefício público que ele venha a precisar, ele vai estar impedido. Por exemplo, matricular-se em instituições de ensino, adquirir empréstimos financeiros. Então, todas essas benfeitorias ele não vai poder usufruir. O livro Tráfico de Mulheres na Amazônia foi lançado hoje na Assembleia Legislativa. A obra trouxe para o debate discussão da prática criminosa que, todos os anos, ocorre de forma silenciosa no Amazonas e nos estados vizinhos. O livro é resultado de um estudo iniciado pelo Ministério Público do Estado em parceria com outros órgãos e das pesquisadoras de antropologia e sociologia Irail Descaldas e Márcia Maria. Além de dados das investigações sobre o tema, o livro relata dezenas de casos de mulheres jovens levadas para a Europa com a promessa de uma vida melhor. Sempre é essa sedução, elas caem, me parece, muito facilmente nas tramas, nas malhas da rede do tráfico de mulheres porque elas querem vivenciar outra situação e uma coisa que o livro comprova, a nossa pesquisa comprova que não são só mulheres pobres não, como se diz por aí. A outra autora do livro, Márcia Maria, estava na Espanha acompanhando de perto o caso de 33 mulheres da região amazônica que estavam escravizadas na prostituição. Ela conta que os principais destinos são Espanha, Itália e Portugal. Elas foram para ser babá, para ser cuidadora de idosos, para trabalhar no serviço doméstico ou mesmo algumas com promessas de trabalhar em boates, mas não na condição de prostitutas, na condição de garçonetes, coisas assim. Para o autor do requerimento, o deputado Luiz Castro, o poder público deve ser incansável no combate ao tráfico de mulheres e melhorar sua estrutura para investigar e prevenir esse tipo de crime. Nós precisamos ter penas mais claras, mais rigorosas para esse tipo de criminalidade e ao mesmo tempo uma política ampla integrando o governo federal, governo estadual e governos de municípios e a sociedade, os meios de comunicação para alertar para esse problema. E ainda nesta edição, você vai conhecer os amazonenses que embarcam nesta quinta-feira para representar o Estado no Campeonato Brasileiro de Luta Olímpica. E no próximo bloco, o programa Peixe Popular garante o alimento mais barato na Semana Santa. A gente volta já. Com mais de uma semana no cargo, o novo diretor do Detran, Leonel Feitosa, tem como prioridade intensificar a conscientização e a fiscalização no trânsito. Depois de atuar durante 24 anos como vereador, Leonel Feitosa diz estar pronto para enfrentar mais este desafio, o de dirigir o Departamento de Trânsito do Amazonas. E já definiu como meta o combate à violência nas ruas e avenidas, principalmente na capital, onde, segundo ele, os índices de acidentes ainda são altos, provocados em sua maioria pela combinação álcool e direção. Leonel aposta na fiscalização e no cumprimento da lei seca como primeiras medidas para minimizar o problema. Principalmente aos finais de semana, esse final de semana agora que virá, estaremos em cinco, seis locais ao mesmo tempo na cidade de Manaus, fazendo um cerco na cidade. Iremos também fazer a lei seca nos dias de semana. Temos mapeado onde são os locais mais críticos e iremos estar lá também. O atendimento ao público também está nos planos do novo diretor do Detran, com descentralização e desburocratização dos serviços. Hoje, para você renovar ou remarcar o seu exame de habilitação, nós temos um prazo aí de 90 dias hoje. Nós queremos baixar esse prazo para 15, 15 dias para dar celeridade a essa questão da habilitação. Também quanto à questão do pagamento das taxas. As pessoas reclamam muito, só podem pagar num banco. Vamos também descentralizar, fazer convênio com as outras instituições bancárias para que as pessoas também possam pagar em outros locais e não somente numa rede bancária. Ele também acha que é preciso melhorar o tráfego de veículos, alterando o sentido de principais vias de acesso em horários de pico. Nós estamos em estudo nessa questão. A população será, logicamente, que avisada para cooperar. Vamos fazer primeiro um estudo, depois fazer uma operação piloto, ver se funciona, para tentarmos aí aliviar a questão do trânsito na cidade. A Secretaria de Estado da Produção Rural, o CEPROR, relançou hoje o programa Peixe Popular na Feira do Coroado, zona leste da cidade. Há quase cinco anos de existência, o peixe popular vem atendendo aos bairros mais carentes, levando peixes com preços mais acessíveis e evitando o desperdício que antes era comum nas feiras de Manaus. Este ano, por causa do alto preço do pescado, que antes da Semana Santa chega até a 40% acima do valor normal, a CEPROR está preparando uma estratégia para evitar que os consumidores saiam prejudicados com o aumento dos preços. Além do tradicional jaraqui, a matrinchã, o pirarucu e o bacalhau da Amazônia também serão vendidos. Enquanto numa feira convencional você não compra um peixe popular, tipo jaraqui, por menos de R$ 5,00 o quilo, aqui nós estamos vendendo a R$ 2,00. O matrinchã, o tambaqui, que geralmente custa R$ 20,00, aqui é R$ 7,00 o quilo. E o bacalhau da Amazônia, no padrão da Noruega, que em qualquer supermercado você compra por R$ 90,00 o quilo, aqui é apenas R$ 25,00. Para o secretário, o programa tem conseguido fazer a ponte entre o consumidor e o pescador com sucesso e entra agora apenas com o apoio logístico. Primeiro a gente comprava, armazenava e revendia. O programa funcionou tão bem que hoje nós não necessitamos mais comprar. Nós simplesmente disponibilizamos a infraestrutura e o próprio pescador comercializa diretamente o seu produto. Isso revela que o programa se tornou sustentável. Para quem estava de olho em uma oportunidade como essa, não dá para desperdiçar a chance de garantir o peixe da Semana Santa. Estou levando um jaraquizinho que é para a semana, né? Na feira está muito caro, então a gente tem que pichinchar. Se é uma oportunidade dessa, o cara não pode perder a vez. E no próximo bloco, você vai conhecer os amazonenses que irão defender o Estado no Campeonato Brasileiro de Luta Olímpica. É só um instante. 16 amazonenses vão representar o Estado no Campeonato Brasileiro de Luta Olímpica, em Osasco, no estado de São Paulo. Seis atletas vão participar do Campeonato Brasileiro de Luta Olímpica na categoria sênior. Já os sete mais novos, que têm entre 15 e 16 anos, estarão na seletiva para as Olimpíadas da Juventude. Os lutadores viajam nesta quinta-feira para São Paulo. O Campeonato Brasileiro acontece neste fim de semana. E a responsabilidade de representar o Amazonas em outro Estado emociona. Me sinto muito, sei lá, muito feliz, né? Porque eu represento o meu Estado, né? Aí, sei lá, botar força, mostrar o que a gente sabe. E esses 16 amazonenses escolhidos para representar o Estado em São Paulo não mandam bem só dentro do tatame, não. Eles também têm uma trajetória de luta na vida. Ednei Souza, de 32 anos, que o diga. O parentinense enfrentou obstáculos maiores que os adversários de tatame. Eu, com 16 anos, obtive a coragem de vir a Manaus, morar na casa da minha irmã, e consegui ter alguns empregos lá. Eu conheci a luta. Comecei a competir e ganhar e fui convidado ao meu mestre Falabella, a representar a seleção brasileira em 2004. E lá eu obtive o resultado de ser campeão brasileiro. De lá eu fui, fui, fui ganhando. E me tornei no meio do ranking. O Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia, na Vila Olímpica, tem sido a casa desses atletas. A gente tem cara de ver isso aqui como um projeto social. Faço parte de alguns projetos sociais também, onde os atletas vêm procurar a gente com 8, 9 anos de idade. A gente acompanha o boletim, acompanha o rendimento na escola, como é que está a relação pai, filho e pai, no caso. O apoio é correspondido com o esforço dos lutadores. Nós aqui da Vila Olímpica, a seleção mozonesse, está se preparando há 4 meses praticamente para esse campeonato. E nós estamos indo com força total. Se Deus quiser, vamos conseguir mais uma vez atingir essa meta aí, que é se classificar para a seleção brasileira e lutar esse pano-americano. E quem sabe, dessa vez, agora, conseguir trazer uma medalha pano-americana para o Amazonas. O meu trabalho é treinar. O meu trabalho é luta. E o Jornal da Cultura, desta terça-feira, termina aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. E o Jornal da Cultura, desta terça-feira, termina aqui.